Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir várias etiquetas de envio de uma vez na impressora térmica Eugyn L42. Bom, eu baixei aqui várias etiquetas da Shopee para a gente usar como exemplo e coloquei aqui na pasta Shopee. Para conseguir imprimir todas elas de uma vez, você tem que ter instalado no seu computador o programa Eugyn Direct Print. Eu já gravei um vídeo ensinando como instalar ele, vou deixar aqui no card. Então você abre ele, seleciona qual é a impressora que você tem, no meu caso eu tenho a L42 Pro, clico em Impressão Automática. Aí aqui eu escolho a pasta onde estão as etiquetas, no meu caso aqui eu só venho nessa pasta Shopee e clico em OK. Veja que a impressão de todas as etiquetas vai começar imediatamente. Pronto, as etiquetas foram impressas em massa corretamente. Note que depois que a impressora faz a impressão das etiquetas, ela cria uma pasta Impressos dentro da pasta onde estavam as etiquetas e coloca as etiquetas impressas lá. Quando precisar de etiquetas e Ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Até a próxima.